Oi, amor. Oi. Cadê o almoço? Estou com fome. Não está na hora ainda, não. Nem comecei. Não está na hora. Não, é comer o quê, Lu? Oxe, não estou com a nossa cozinhar, não. Não, está com fome? Já sei. Vamos fazer um churrasco. Um churrasco? É um churrasco. Nunca mais vai pro mim. Olha aí a carne vai tirar pra fazer. Eita, Lu. Não tem carne, Lu. Não tem carne. Eu vou comprar a carne. Eu vou comprar. Tem que ir na carteira? Tem que ir na carteira. Oxe, vou agora. Ai, tem que ir soltar, é quente. Olha, o que é quente, é só quente. Que ela é tanto. Tudo bom? Olha o que é quente. Eu ia lá em cima comprar uma carne pra fazer churrasco. Fazer churrasco? Churrasco, boa churrasco. Ai, mas é porra demais. Oxe. E se eu fiz isso pra ter que ir lá comprar, tu ia comprar pra mim? Porque foi na hora. Vai? Mas se você for, você vai comer mais nós. Olha, compre um quilo. Daquela carne de churrasco bem mucissa. É a filé. A filé. É a melhor que tem. É a melhor que tem. Poxa, não agora, mano. Vou pra lá preparar o fogo. Aí tem uma farra grande da gente. Vai lá. Vamos lá, pescando. Jan. Oi, Lu. Tu não sabe. O que? Sabe quem foi comprar a carne? Quem? Teletame. Tu mandou teletame? Teletame. Encontrei com ele ali. O sol tava muito quente. Aí eu disse que ia lá. Aí eu aproveitei e convidei ele pra comer churrasco. Mas não, nós três tá aqui hoje. Vai ser uma farra. Ele vai ser uma farra boa. Então, muito bem. Termina aí, Flávio. Colocar. Agora é só esperar ele chegar. Quando ele chegar, o fogo já vai tá aceso. Vai, pega o fogo. Vou acender agora. Olha, já vamos. Ah, tá banando. Falta o seu teletame chegar com a carne agora. Olha aí. Chegou. Volta aí já. E aí, capítulo? Não usei muito. Andou, não foi? Foi, é longe. Não pulei na carne. Comprou muita. O que é? Tem o teletame? O que é? O que foi? Que carne é essa teletame? O que? Como é que o senhor comprou essa carne? Não deu pra comprar carne. 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 Isso aí. E foi? O nego. Ovo? É nada. Agora não, foi churrasco de ovo. Eu pensei que eu tenho tudo pra comprar carne. Ah, então teletame. Vamos comer churrasco de ovo. Foi mais tempo mesmo. Vamos comer. Bota aqui. Bota aí. Bota aqui. Bota aí. 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 Bota aí mesmo. Eita, irmão. Eu pudei pra ovo. Mais importante que nós vamos fazer é o nosso churrasco. Outra churrasco não. Pode recriar essa cozinha aí pra comer. É. Cadê o sal? Pra pra... O sal depois? Ele bota o sal ali. E a gente manda pra nada. Agora... Ei. Esse churrasco aqui vai ficar topado. Eu nunca comi. Eu nunca comi. Churrasco de ovo. Nem tá procurando hoje. A primeira vez que eu procurando é hoje. Mas é o peixe. Se nós faltar, nós faltamos amanhã no outro. Não, faz outro. E ovo é mais barato. É, pronto, é. Ai, gente. Ai. Ai.